Sou eu que fiz o firmamento, tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Mando diluviar a terra inundar Pois tenho em minha mão todo o poder Sou eu Quem abre porta, fecha porta, abre cova, fecha cova Põe a prova e tira a prova e faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra a lança e corta os laços para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas, tal como em terra seca Acalma a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas fiz muralhas ir ao chão Com apenas um sopro, abri o mar ao meio Faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo Quando entro na guerra é pra vencer e meu agir não há defeito Eu mando e desmando, eu faço e desfaço E quando eu entro em cena quebro o arco e corto o laço Queimo os carros do fogo, sou Deus de livramento Acalme o coração e creio no que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e por te trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje, ponto a vitória Canta que eu faço, hora que eu trabalho Faz a minha obra, que esse mal desfaço Pode contar comigo e crê no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou teu pai, sou teu amigo Na tua vida eu sou, na tua família eu sou Na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou O teu sustento eu sou, teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro do trono Exalto, humilhado, dom a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E mostro que você tem dono Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros do fogo Sou Deus de livramento Acalme o coração e creio no que estou te dizendo Estou passando, estou operando Estou agindo e por te trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje, ponto a vitória Canta que eu faço, hora que eu trabalho Faz a minha obra, que esse mal desfaço Pode contar comigo e crê no que eu te digo Sou Deus de livramento, sou teu pai Sou teu amigo Na tua vida eu sou, na tua família eu sou Na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou O teu sustento eu sou, teu livramento eu sou Na causa impossível eu sou Na causa impossível eu sou o que sou Estabeleço o rei, também tiro do trono Exalto, humilhado, dou honra a quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E mostro que você tem dono O que você tem dono nessa guerra E mostro que você tem dono nessa guerra E mostro que você tem dono nessa guerra Para que você tem dono nessa guerra